mostrando aqui ó um pé de tangerina cocanha extremamente carregado galera olha só o quintal aqui de casa olha só como é que tá esse pé de tangerina gente muita tangerina né tem até umas maduras aqui no pé também junto com as verdes aqui ó e o pé gigantesco o pé gigantesco né a gente já fez até uns cortes nas galhadeiras não já tava passando lá para o quintal do vizinho né olha só olha só tem baixo gente aqui ó nas galhas de baixo também tem bastante aqui ó pé de tangerina cocanha extremamente carregados e são bem docinhas as tangerina aqui ó como é o pé que não foi feito o enxeruto né a tendência dela é crescer 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 mesmo até um dia né sei sei lá não bota mais morrer né mas é isso aí ó na verdade o pé de tangerina quando ou qualquer coisa quando ela é enxertada elas botam bem baixinha né bota bem baixinha é mas quando não é enxertada tendência crescer 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 né fica gigantesco olha só o tamanho aqui ó pé de árvore bastante alto aqui aqui ó aqui no quintal aqui ó é altura olha só olha só acompanha comigo é muito alto e carrega viu carrega e pra lá bem mesmo olha só olha só então aqui é gigantesco né tem bastante frutas aqui né e não só o pé de tangerina né mas o foco aqui hoje é o pé de tangerina vamos seguindo aqui ó as imagens olha só bastante adivina madura aqui no lugar do galho aqui ó misturado aqui com a com a azul verde e olha aqui o Wilson o enxerto da gaia do pé de limão que eu fiz né que é o enxerto né olha tá aqui ó comecei a tirar né aqui ele tá com um mês e uns uns 15 dias 20 dias por aí não chegou nem a dor mesmo e ele já tá aqui cheio de raiz no ponto de tirar olha com o mês que eu plantei com o mês que eu enxertei ele já tinha raiz ele já tinha raiz né quando completou um mês ele já tava cheio de raiz mas aí eu deixei para tirar mas com 20 dias mais pra frente né então aí ele tá aqui ó isso aqui tudo é raiz ó olha o tanto de raiz aqui ó ó tudo é raiz ó ele tá lotado de raiz né aqui ó isso aqui tudo é raiz ó tá vendo ó o tanto de raiz aí ó gente impressionante eu fiz esse enxerto dessa gaia olha o tamanho da galha que eu fiz no enxerto é grande ó ó isso tudo é a galha que eu fiz no enxerto ó tamanho dela aqui ó ó o tamanho aqui dela ó e aqui eu fiz outro ó aqui do lado tem outro enxerto só que esse enxerto aqui ó não vou tirar ele agora né porque aqui eu fiz pra pra me dar pra alguma pessoa olha o tanto de raiz que ele já tem ó dá pra ver aqui por fora do saco ó isso aqui tudo é raiz ó isso aqui ó é raiz ó só que eu não vou abrir ele agora não porque eu não vou plantar ele agora né porque aqui não é meu né eu fiz pra alguém que me pediu eu fiz um pra mim e um pra uma pessoa que me pediu uma colega né e ele também é grande olha o tamanho do enxerto ó tudo é um enxerto ó eu torei essa gaia dele aqui que tava bem grande eu torei ele já botou ó olha o tamanho ó que tudo é ele ó ó ó tudo é a gaia do enxerto tá aqui o enxerto é ele deu muita raiz eu não esperava ele dá tanta raiz assim né e é feito só com terra de construção não tem outro outro adubo não eu não faço com adubo eu faço com terra de construção porque quando ele quando a raiz aparece você já vê né por fora do saco prático com a terra de construção aí fica mais fácil pra você ver a raiz né quando a raiz quando ele soltar raiz aí você já vê raiz por fora do saco né pois é e aí o resultado do enxerto tá aí para você ver mostrando aqui ó um pé de pangerina rocan extremamente carregado galera olha só quem tá aqui de casa olha só como é que tá esse pé de pangerina gente muita pangerina né tem até umas maduras aqui no pé também junto com as verdes aqui ó e o pé gigantesco a gente já fez até uns corta nas galeteiras lá tava passando lá para o quintal do vizinho né olha só olha só olha só tem embaixo gente aqui ó na terra de baixo também tem bastante aqui ó e aí tá indo um pouco extremamente carregados e são bem docinhas as tangerina aqui ó como é um pé que não foi feito o enxerto né tem isso até ele é crescer 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 mesmo até um dia né sei lá não botar mais morrer né mas é isso aí ó na verdade eu pego tangerina quando ou qualquer coisa quando ela é enxertada elas botam bem baixinha né botam em baixinha é mas quando tem uma enxertada ela tem isso crescer 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 vai ficar gigantesco olha só também aqui ó o pé de árvore bastante alto aqui ó aqui no quintal aqui ó olha só olha só acompanha comigo gente tem bastante aqui o pé de árvore muito alto aqui ó carrega viu carrega ó a palavra bebê mesmo o pessoal então aqui é gigantesco né tem bastante sério aqui é e não só o pé de tangerina né mas o foco aqui hoje é o pai de tangerina, vamos seguindo aqui ó, fazer mais olha só, bastante tangerina madura aqui dos galhos aqui ó, misturado aqui com as verdes, no sítio aqui né, e aqui só ouvindo o canto dos pássaros, olha só, bastante pássaro né, cantando né, nas árvores, ó, andando aqui, e vamos ouvindo, ouvindo os pássaros cantando, bastante voando, essa árvore tem bastante aqui ó, ó, olha lá, passando sobre voando, ó, fogo apagou, isso aqui ó, é o que, tem um de saró aqui cantando aqui ó, bastante aqui ó, a árvore tá mexendo aqui ó, porque tem bastante pássaro, ó, viu, tem um aqui que sobe na cabeça aqui ó, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, não, vai dar a cor das folhas, tá lá em cima, ó lá ó, fogo apagou cantando ó, ó, ali ó, fogo apagou, tá lá naquela árvore ali ó, no pé de caju ali ó, aqui ó, repare que não para ó, aqui também tem bastante serrava aqui ó, aqui nesse pé de um burro aqui tem bastante, esse pé de um burro aqui tem bastante carregado ó, bastante aqui ó, aqui, olha lá em cima ó, veja como é embaixo dele, veja como é embaixo ó, e ele acha que tem gente aqui no chão né, acha que tem gente aqui é, é bastante ajeita limpa aqui e bastantes pássaros bastante um bui já um bui e pássaro também se tiver maduro vai ser dependente de alimento para os pássaros olha mais passarinho aqui ele é um zão de barro ali só que ele está por aqui andando tem uma casa dele lá na ali na na rota árvore no próximo vídeo a gente vai mostrar ele está procurando aqui sabe que alimento levar para lá para os filhotes olha ali que é um animal olha lá olha olha o bota brilho legal legal é o que mais passarinho aqui mais tabarinho cantando aqui olha o seu fio lá o 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